Esse é o Pico da MC Bapinha, ali pro DLG aqui em Campos, que é a liberação de Tchek Bahia, bahia bolando a xereca tem pina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Bahia, bahia bolando a xereca tem pina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Bem, 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 vem de boca Vem de boca com a xereca Sei que você já sabe sentar Mostra que você já trepa Bem, 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 vem de boca Vem de boca e com a xereca Sei que você já sabe sentar Mostra que você já trepa Já vistei lá no bailão, gato faz amiga piranha Já vistei lá no bailão, gato faz amiga piranha Vai, chupa as julianas, entra a juliana Faz prova de amor, demonstra que tu me ama Vai, chupa as julianas, entra a juliana Faz prova de amor, demonstra que tu me ama Vai, vai rebolando a xereca nem pina Na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai, vai rebolando a xereca nem pina Na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vem de boca Vem de boca e com a xereca Sei que você já sabe sentar Mostra que você já trepa Vem de boca Vem de boca e com a xereca Sei que você já sabe sentar Mostra que você já trepa Já vistei lá no bailão, gato faz amiga piranha Já vistei lá no bailão, gato faz amiga piranha Vai, chupa as julianas, entra a juliana Faz prova de amor, demonstra que tu me ama Vai, chupa as julianas, entra a juliana Faz prova de amor, demonstra que tu me ama Vai, vai, vai